Atenção! Vai ser sorteado o carro da Ciclo agora! Chegou! Pegou! Pegou! Segura! Segura! É aí! Tá aí! Ponto! Acabou de pegar a pessoa de Toque de Novos. É de Toque de Novos! Graças a Deus! Mais uma pessoa ganha o carro da Ciclo. A pessoa compara a Fabricio Motos. É uma coisa lá! É uma toqueira! É uma toqueira! Comprando a Fabricio Motos, o carro da Ciclo. Eu vou mostrar pra câmera aqui o nome do ganhador da Ciclo, do carro da Ciclo. Ele mora na rua Uruguai, número 113. Ele mora na rua Uruguai, número 113. O nome dele? O William Carlos de Souza! O que eu tô sabекando com o carro da Ciclo, do carro da Ciclo? Obrigado.